O que é o Império Português? O Império Português dividia-se sobretudo em três pontos-chave, nomeadamente a presença na costa africana, nas Índias, portanto o chamado Império do Oriente e finalmente o Brasil, portanto foram estes três pontos, África, Brasil e Índias. Ora, vamos começar por falar da presença portuguesa na África Negra. A África subsaariana desde sempre foi habitada por povos, maioritariamente de origem étnica Bantu, que viviam sobretudo em tribos, embora alguns deles já se agrupassem naquilo que podemos chamar de reinos. O caso dos reinos da Etiópia, do Benin, o reino do Congo, que se situa no norte de Angola, alguns impérios como o Império do Songhai, o Império do Mali ou do Burnu, mas sobretudo eram povos que se agrupavam sobretudo no modo de vida tribal. Estes reinos não eram reinos como os reinos da Europa, eram reinos que muitas vezes surgiam da confluência de grupos étnicos, portanto de várias tribos, no qual havia uma estrutura política, geralmente centralizada numa cidade, que os comandava. Ora bem, ao longo do século XV e XVI os portugueses não tinham como objetivo conquistar territórios. O objetivo dos portugueses, sobretudo no caso africano, era comercializar com os povos e, portanto, a estratégia de colonização foi a criação de feitorias. Nós, inclusivamente, já tínhamos falado da feitoria de fajores da mina, situada no Gana, tínhamos falado inclusivamente das cidades de Luanda e Benguela, em Angola, que surgiram como feitorias. Portanto, os portugueses criavam feitorias. O que eram estas feitorias? Eram apenas entrepostos, fortificados, comandados por um feitor, que serviam sobretudo para a troca de produtos, portanto, pontos de comércio. E entre os produtos comercializados, encontravam sobretudo o ouro, os escravos, o marfim e, eventualmente, algumas especiarias, oriundas de África. No caso de Moçambique, portanto, da costa da África Oriental, podemos citar também, como importantes feitorias, a feitoria da ilha de Moçambique e a feitoria de Sufala. Ora, também os arquipélagos, no caso de Cabo Verde e Santo Meio e Príncipe, foram utilizados como feitorias. Atenção que estes arquipélagos, quando os portugueses lá chegaram, eram ilhas desertas, eram compostos por ilhas desertas, portanto, não tinham habitantes. Portanto, sendo, primeiramente, colonizados por portugueses e, consecutivamente, pelos escravos que os portugueses levavam do continente africano para lá, para trabalharem na agricultura, para trabalharem na criação de gado e, eventualmente, na produção de açúcar. Isto porque a população branca, a população europeia, não lidava muito bem com as doenças tropicais e morriam devido à malária, sobretudo. E, portanto, a estratégia passou também por utilizar mão de obra negra para fazer estes trabalhos, por ser mais robusta, sendo mais adaptada a este tipo de clima. Isto bem como a política da miscigenação, no qual os homens deveriam casar, os homens que se estabeleciam lá, deveriam adotar uma mulher indígena como esposa. Isto também para melhor se adaptarem, não só ao clima, mas também ao ambiente onde estavam envolvidos. Estes arquipélagos de Cabo Verde, Santo Meio e Príncipe, também tiveram um importante papel como interpostos comerciais, sobretudo entre a Europa e a África e, sobretudo, entre a África e a América. Portanto, eram ilhas no meio do oceano que serviam como ponto de escala até chegar ao destino. Quanto ao outro ponto, o ponto da cristianização, e nós tínhamos visto que a religião, a implantação da religião também teve muita importância nesta questão da expansão marítima, a cristianização, portanto, a evangelização dos arquipélagos funcionou de uma forma eficaz. O mesmo já não aconteceu no litoral africano, onde as populações locais, que tinham as suas religiões tradicionais, não aceitaram de bom grado o cristianismo. Houve apenas uma exceção, foi o Reino do Congo. Os portugueses, logo desde o início, tiveram boas relações com o Reino do Congo, no atual território de Angola. E o Reino do Congo foi o primeiro reino Bantu, o primeiro reino de negros, a adotar o cristianismo como religião oficial. Isto ainda no século XV, tornando o Reino do Congo um reino bastante europeizado, logo na altura, e que estabeleceu logo desde o início bons contactos com os europeus, com os portugueses, e se tentou europeizar logo a partir do século XV. O resto dos reinos africanos não mostraram este entusiasmo relativamente aos europeus, e mostraram bastante dificuldade em serem europeizados. Ora, como também tínhamos visto, os portugueses também desenvolveram o chamado Império do Oriente. Portanto, os portugueses também tiveram importantes colónias na região da Índia, na região da China, e inclusivamente na região do Japão. Ora, o continente asiático, nos séculos XV e XVI, era um mundo bastante desenvolvido, um mundo urbanizado, poderoso, com um grau de desenvolvimento científico e técnico muito bom, que produzia já alguns produtos que na Europa ainda não abundavam. Isto para além de algumas regiões serem ricas em pimenta, canela, cravinho, portanto, especiarias que os portugueses tanto procuravam, mas também sedas e porcelanas, sobretudo vindas da China, o algodão que vinha da Índia, inclusivamente móveis, os tais objetos lacados, o papel que vinha da China e do Japão, portanto, vários produtos dos quais na Europa ainda não havia em abundância, e que já se encontravam nesta região da Ásia. Politicamente, a Ásia estava dividida em vários pequenos estados rivais. Havia dois grandes impérios, nomeadamente o Império Persa e a China, que eram impérios centralizados. O resto eram pequenos grupos políticos muito descentralizados. As religiões que existiam nesta altura, na Ásia, sobretudo, falamos do hinduísmo, na região da Índia, e o budismo, que também começou na Índia, contudo, floresceu mais na região do Tibete, na região da China e na região do Japão. Isto para além da região muçulmana, que, por sua vez, também chegava a alguns territórios da Índia. Ora, os portugueses, quando lá chegaram, não procuraram fundar um império territorial. O objetivo dos portugueses era, sobretudo, criar um chamado império comercial. Portanto, dominar os mares e obter, assim, o monopólio do comércio. Esta região já florescia muito com o comércio de muçulmano e, portanto, os portugueses encontraram nos muçulmanos uma forte oposição. Os muçulmanos levavam os produtos da Índia através das rotas do Levante, portanto, o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho e, através daí, até a Europa. E, claro, a partir do momento em que os portugueses passaram a dominar o Oceano Índico, passaram a rivalizar diretamente com os muçulmanos e, obviamente, encontraram neles forte oposição. Os portugueses travaram fortes combates contra os muçulmanos, sobretudo, combates marítimos, tendo-se destacado nesta ação de conquista marítima o primeiro vice-rei da Índia, um tal Dom Francisco de Almeida. Numa segunda fase, com o segundo vice-rei da Índia, o Afonso de Albuquerque, houve, então, uma política de conquista. Portanto, o Afonso de Albuquerque conquistou algumas cidades escolhidas estrategicamente, sobretudo na Índia, para, através delas, dos portos destas cidades, conseguir dominar o comércio do Mar Índico. E, entre 1510 e 1515, foram conquistadas três importantes cidades, nomeadamente Goa, Hormuz e Malarca. Goa encontrava-se na costa ocidental da Península da Índia, é uma zona rica em especiarias. Hormuz encontrava-se à entrada do Gol Pérsico, portanto, passava na tal Rota do Levante e, controlando esta cidade, abriu os portugueses às principais vias do comércio muçulmano. Malarca encontrava-se numa península com o mesmo nome. Conquistando esta cidade, permitiu aos portugueses controlar o comércio com o arquipélago indonésio e, por sua vez, com a China e com o Japão. Houve também tentativas para conquistar a cidade de Aden, contudo, em frutifras. Se isso tivesse acontecido, haveria um domínio total dos portugueses do comércio feito no Oceano Índico. Podemos mesmo dizer que os portugueses tinham um império no Oriente. O Império Português apoiava-se, à semelhança do que acontecia em África, em feitorias, quase todas fortificadas, distribuídas nas zonas de maior importância económica, desde a África até a China e ao Japão. Goa foi a cidade mais importante do Império Português no Oriente. Era uma cidade bastante europeizada, onde foram construídos pelos portugueses vários palácios, várias igrejas e alguns monumentos que ainda hoje lá perduram. Portanto, nós sabemos que Goa, até muito recentemente na história, ainda estava sob o controle português. Era sobretudo aí que residiam os governadores, que superentendiam, politiquimilitarmente, todo o território que os portugueses detinham no Oriente. Era sobretudo através de Goa, por onde eram encaminhadas todas as mercadorias obtidas no comércio do Oriente e, sobretudo, através da cidade, eram enviadas armadas para Portugal. O controle deste comércio com o Oriente estava nas mãos do rei. Portanto, diz que era monopólio régio. E, para isso tudo, para um melhor controle, foi criado em Lisboa um organismo oficial que superentendia o comércio que era feito com o Oriente, que se chamava a Casa da Índia. Era esta Casa da Índia que organizava as expedições, as armadas, para controlar o comércio entre Portugal e a região do Mar Índio. E, por sua vez, era esta casa que procedia à venda das especiarias que chegavam a Portugal e das mercadorias recebidas. Portanto, como tínhamos visto, este comércio era monopólio régio. Portanto, era monopólio do Estado. E era, através desta restituição, a Casa da Índia que controlava, que era feito o controle do comércio feito com a Índia. Ora, relativamente ao encontro dos portugueses com as populações locais, podemos dizer que houve momentos de grande aceitação de um acordo amigável e colaborante. Outras vezes, foram encontros bastante conflituosos, sobretudo por questões comerciais e a intolerância religiosa. Temos visto que os muçulmanos exerciam forte controle sobre esta região. E, portanto, a partir do momento em que chegaram os cristãos, passou a haver aquilo que nós podemos chamar de disputas religiosas. Muitas vezes, desembocava em fortes demonstrações de violência e crueldade. Também nesta região foi encorajado aquilo a que nós podemos chamar a política de miscigenação. E o que é que isto consistia? a mistura de etnias, a mistura entre os fidalgos portugueses que embarcavam para as Índias com mulheres daquela região. Isto para fortalecer as relações de amizade entre as zonas. E esta política de miscinação tornou-se uma prática comum bastante encorajada pelo Estado português, inclusivamente com a concessão de subsídios e outros privilégios aos homens portugueses que casavam com mulheres indianas. Também, como também temos visto, a religião estava sempre presente ao longo desta questão da expansão. Foram enviados bastantes missionários para estas zonas da Índia que procuravam promover as populações locais à fé cristã. Neste acontecimento destaca sobretudo a companhia de Jesus, portanto, os missionários jesuítas que chegaram pela primeira vez à Índia em 1541. Um destes mais famosos, mais destacados missionários jesuítas foi o tal São Francisco Xavier. Ora, ao contrário do que acontecia por exemplo no Brasil, por exemplo em África onde as populações ainda praticavam crenças tradicionais, não havia propriamente religiões muito organizadas muito implantadas naquelas populações no Oriente e isso não acontecia. Já temos visto que nestas zonas haviam a prática de religiões com bastante organização. O caso do hinduísmo, do budismo e eventualmente do islão, a religião muçulmana. De qualquer forma houve alguma penetração do cristianismo também nestas zonas através dos jesuítas. tendo-se construído várias igrejas divulgando a fé cristã e muitos princípios da cultura europeia. Ora, como também tínhamos visto o Brasil foi também uma das principais potências do império português. Quando os portugueses lá chegaram em 1500 com o Pedro Alves Cabral o território do Brasil era praticamente composto por floresta virgem sendo muito pouco povoado. Era habitado por tribos de ameríndios um povo seminóbanas que viviam ainda ao tecnológico ainda do neolítico não conheciam o trabalho dos metais e a agricultura que praticavam era muito rudimentar viviam sobretudo da recolecção. Como os portugueses ainda não encontraram um comércio organizado houve apenas um produto que se destacou e do qual os portugueses se interessaram bastante e foi talvez graças a esse produto que o Brasil se manteve português ao longo dos séculos que foi o pau-brasil que ao mesmo tempo também deu o nome ao país. O pau-brasil era um tipo de madeira utilizado para tingir os tecidos. Contudo houve uma ação durante esta época Portugal interessou-se apenas pelo pau-brasil era uma madeira que já era conhecida era importada da Índia a partir do momento em que os portugueses levaram contato com o Brasil passaram a ser os principais produtores de pau-brasil por volta de 1530 os franceses e os espanhóis tentaram estabelecer colónios no Brasil o que obrigou os portugueses tomarem uma decisão se quisessem ficar com aquelas terras tinham que tomar uma decisão urgentemente e foi então que em 1534 o Brasil foi dividido em capitanias eram extensas faixas de território entregues a título hereditário a capitães donatários os capitães donatários à semelhança do que já tínhamos visto no caso da Madeira no caso dos Açores eram homens da nobreza a quem eram entregues a parte administrativa das colónias portanto representavam o rei nas colónias tinham amplos poderes administrativos e judiciais ao mesmo tempo também lhes cabia controlar o povoamento da terra e desenvolvê-la sobretudo através da agricultura o sistema de capitanias no Brasil nesta primeira fase era bastante débil isto devia sobretudo aos constantes ataques por parte dos franceses e por parte dos próprios índios de forma a centralizar melhor o poder e portanto tornar o poder mais mais infortalecido o rei do João III nomeou em 1549 o primeiro governador-geral do Brasil um senhor chamado Tomé de Sousa foi este senhor que se deveu à fundação da cidade de São Salvador da Bahia que durante muito tempo foi a primeira capital do Brasil juntamente com este Tomé de Sousa seguiram mais de mil colonos bem como os principais missionários jesuítas entre os quais o padre Manuel de Nóbrega cujo objetivo era cristianizar aquelas populações a população continuou a crescer e no final do século XVI já existiam no Brasil cerca de 25 mil portugueses sem contar com os mestiços e os chamados mamelucos quem eram estes mamelucos eram mestiços filhos de pai português e mãe índia a economia brasileira foi se desenvolvendo sobretudo da cana do açúcar e para isto passou a ser necessário grandes números de mão de obra a partir daí foram levados para estas terras bastantes escravos que eram obtidos na costa africana o que faz com que ainda atualmente a população brasileira tenha bastantes origens bastantes raízes africanas influenciando bastante a sua cultura devido ao enorme número de escravos que foram embarcados para o Brasil durante estes anos como iremos ver mais tarde os portugueses irão perder o domínio do comércio do oriente sobretudo a partir do século XVII com a entrada dos holandeses com a entrada dos ingleses e dos franceses também a participar neste comércio e virar-se a um para o Brasil passando a cana do açúcar brasileira ser a principal fonte de rendimento do império português nessa altura mas por agora que ainda estamos no século XVI diremos apenas que o Brasil era pouco importante para a economia portuguesa sendo um ponto secundário de colonização de salmos